Madame Thea é o filme do momento, mas infelizmente não pelos motivos certos. Eu assisti o filme e vim aqui compartilhar com vocês a minha experiência. O que eu achei desse filme? Será que ele é tão ruim quanto estão dizendo? Será que ele é pior do que Morbius? Vamos entender tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Gabriel e esse é o canal Videoterapia. E pra terapia de hoje eu trouxe Madame Thea. Um filme que depois de assisti-lo, você realmente precisa falar sobre ele na terapia. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal agora mesmo que será bem legal ter você conosco. Deixa o seu like no início do vídeo, o que ajuda bastante a impulsionar o conteúdo. E eu quero pedir um like extra por ter assistido esse filme no cinema, tá? Porque eu só fiz isso pra trazer resenha pra vocês, porque vocês merecem essa resenha. E caso contrário, é o tipo de filme que eu não assistiria, porque, gente, tá na cara. Tava na cara o tempo inteiro e não ia dar bom. Mas vamos com calma, vamos por partes e entender como que chegou nessa bomba. Antes de falar do filme em si, eu vou contextualizar a história do Homem-Aranha no cinema. Pra gente entender o que aconteceu. Por que que nós estamos assistindo Madame Thea em pleno 2024? Por que que a Sony não tem coisa melhor pra nós? A Sony fez muita grana com o Homem-Aranha lá nos anos 2000. O Homem-Aranha do Sam Raimi com o Tobey Maguire. Aquele elenco maravilhoso. E foram três filmes sensacionais. O terceiro é meio questionável, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o fato é que é uma trilogia que deu muito certo. Fez muita grana. Aquele filme foi uma aula de como fazer cinema com super-herói nos anos 2000. E a partir do sucesso dessa trilogia que nós tivemos esse pontapé inicial da Marvel. De começar a investir milhões de dólares para construir esse universo cinematográfico que nós conhecemos hoje. Inclusive, o Homem-Aranha 2 foi eleito um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos. E olha que depois dele nós tivemos muitos filmes de super-heróis. Nós teríamos o Homem-Aranha 4. Só que as coisas ficaram meio complicadas entre o Sam Raimi e a Sony. A Sony queria incluir vilões demais. A gente viu que isso não deu certo em Homem-Aranha 3. Porque um dos pontos que as pessoas questionam do filme é porque tem vários vilões. O projeto de Homem-Aranha 4 foi cancelado. O Sam Raimi caiu fora. E a Sony, ao invés de chamar um outro diretor, né? E reunir o elenco principal. Eles preferiram fazer um reboot total da franquia. E em 2012 nós tivemos o espetacular Homem-Aranha. Que traz o Andrew Garfield como o Peter Parker. Fez um relativo sucesso. Só que o Tobey Maguire tava muito presente ainda na cabeça das pessoas. Então foi meio que difícil pro Andrew Garfield conquistar as pessoas naquele momento. E ele é um queridinho dos fãs hoje em dia. Mas na época ele sofreu bastante hate. Ganhou uma continuação. O espetacular Homem-Aranha 2. Só que na hora de fazer o terceiro filme as coisas ficaram esquisitas. O Andrew Garfield entrou numa briga com a Sony. O projeto foi cancelado. E o Homem-Aranha ficou adormecido nas telonas. Até que nós tivemos o Homem-Aranha do Tom Holland. Que foi apresentado na Marvel oficialmente. Ele apareceu ali em Guerra Civil. Foi o grande chamariz de bilheteria. Quando ele aparece no trailer. Ele solta a teia ali no escudo do Capitão América, gente. Aquilo foi um marco histórico dentro de um trailer. Guerra Civil foi um sucesso, né? Fez muita grana. E depois o Homem-Aranha foi aparecendo em vários filmes. Teve filme solo. Em 2017 ele teve o primeiro filme dele que fez muito dinheiro. Teve o encontro com os três Peter Parkers. Que era o que todo mundo queria ver no cinema. Foi um fenômeno, né? Então essa é a trajetória do Homem-Aranha oficialmente nos cinemas, né? Que nós acompanhamos e que fez muito sucesso. Aí vocês devem estar se perguntando. Tá, mas você falou de Sony e Marvel. O que tem a ver uma coisa com a outra? O Homem-Aranha é da Sony ou é da Marvel? Em algum momento da história do cinema. A Marvel estava vendendo seus personagens assim a preço de banana. As coisas não estavam legais. Eles saíram vendendo e tal. E vários estúdios compraram os direitos desses personagens. E a Sony comprou do Homem-Aranha. E junto com o Homem-Aranha veio o quê? O catálogo todo desse super-herói. Que inclui os vilões, personagens secundários, personagens da Zona Z. Veio uma porrada de personagens. E pra que o Tom Holland fosse o Homem-Aranha na Marvel. A Marvel, né? A Disney e a Sony fizeram um acordo. Resumindo é o seguinte. Um estúdio fica com a bilheteria. E o outro estúdio fica com o merchandise do personagem. Ou seja, venda de bonecos, camisetas, toalhas. Aquela coisa toda. Mas a Sony precisa o quê? Pagar as contas. Então precisa lançar os seus próprios filmes. Sem precisar repassar a bilheteria pra Marvel. Então eles pegaram esse catálogo gigantesco do Homem-Aranha. Que tem vários personagens. E começaram a desenvolver filmes próprios. Sem usar o Tom Holland. E nessas que nós tivemos o lançamento de Venom. Que fez bastante sucesso, inclusive. E nós tivemos a bomba nuclear. Que foi Mórbios. Nós chegamos a Madame Teia. Ela, pelo menos, dos quadrinhos. Em uma das versões, né? Porque a gente sabe que quadrinho tem várias versões e personagens. Mas a versão mais famosa é uma senhorinha cega. Que prevê o futuro. Só que aqui no filme as coisas foram adaptadas de uma outra forma. Nós não temos uma senhorinha e não temos uma mulher cega. É a Dakota Johnson que faz a Madame Teia. A Sandra Rabbit, interpretada por Dakota Johnson. É uma paramédica em Manhattan. Que tem habilidades de clarividência. Forçada a confrontar revelações sobre seu passado. Ela forja uma relação com três jovens destinadas a futuros poderosos. Antes de nós chegarmos nesse momento da história do filme. Que ele vai se passar a maior parte do tempo. A gente tem ali um vislumbre do que aconteceu no passado da Madame Teia. Enquanto ela ainda estava dentro da barriga da mãe dela. Então a mãe dela estava ali investigando algumas aranhas. Né? Umas aranhas meio esquisitas. Que tem alguns poderes e tal. E junto com ela estava um outro pesquisador. Que também estava em busca dessa aranha. E a gente descobre que esse cara que estava em busca da aranha. Ele é o vilão da história. E 30 anos depois nós vamos acompanhar a Madame Teia ali já crescidinha. Lidando com as consequências do que aconteceu. Enquanto ela estava ainda na barriga de sua mãe. Ela tem alguns poderes. Porque a mãe dela passou por uma situação ali. Enquanto ela estava grávida dela e não sei o que. Então a menina acabou tendo alguns poderes aí de clarividência. A algo que foi desenvolvido de forma muito rápida inclusive. Quando ela sofreu um acidente ali no meio do trabalho dela. Essa é a história completamente sem spoilers e básica do filme. E assim gente. Era o básico. E eles não conseguiram fazer o básico. Pra que que ela veio? O que que ela vai avançar na história do Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? São várias perguntas que ficamos sem respostas. Esse filme inteiro é uma previsão de um futuro inexistente. Então tome muito cuidado com o que vocês estão vendo nos trailers. No material de marketing. Ah, tem personagem usando tal roupa. Cuidado. Vá assistir esse filme sem expectativas. Muita coisa que tá sendo vendida no marketing é apenas pra marketing. Porque aí você chega no filme e você fala. É sério? É muito mentiroso. Eu achei isso uma covardia tão grande do filme. Esse filme se passa numa Manhattan em 2003. Então nós temos ali, né. Aquela tecnologia da Apple. É um pouco difícil comprar a ideia que esse filme se passa em 2003. Tem uma personagem aqui que ela é meio tecnológica. Ela usa umas coisas assim. Umas câmeras e não sei o que. Aquela coisa de reconhecimento facial. E a gente vê que o computador daquela mulher tem uma resolução incrível. Acho que já era 8K. Ou 16K. Não sei. Era uma outra tecnologia que não existia com certeza em 2003. Mas ela consegue dar um zoom. Tudo com alta definição. Você fala. Caraca. Mas ainda assim, né. Eles tentam usar aqueles macetes pra conseguir enganar o público. Coloca uma música que tava sendo muito tocada na época. Mas se você é fã da música. Você vai saber que talvez aquela música não tivesse sido lançada ainda. Então não chama tanta atenção assim a ambientação do filme. Em alguns momentos tem alguns problemas, sim, históricos com alguma coisa que foi lançada. O ponto forte desse filme, ou o que era pra ser o ponto forte desse filme, são as premonições da Madame Thea. Tem coisas que não fazem sentido. E ela demora tanto tempo pra perceber que ela está recebendo visões do futuro. Que você fala. Meu amor. Como que você ainda não se tocou? Que você precisa fazer alguma coisa com essas informações. Ela demora. E as cenas onde a personagem tem visões do futuro são extremamente parecidas com a franquia Premonição. Inclusive, até a caracterização da Dakota Johnson é muito parecida com a personagem Wendy. Que é a personagem principal de Premonição 3. O jeito do cabelo, a maquiagem, a roupa. É muito parecido. Parece que é uma extensão da Wendy que tá aqui no filme com super-herói. E juntando tudo isso, nós temos que ter o quê? Um vilão, né. Um vilão pra mover essa trama. Pra colocar os personagens em situações de risco e tal. E o vilão aqui é muito ruim. A gente sabe que se o vilão for muito poderoso, é um problema. Mas quando você coloca um cara também tão neutro, igual esse vilão aqui. Que você vê que ele não apresenta risco algum. Nada tá acontecendo de verdade. É tudo previsão de futuro. Ou é flashback. É um filme que ele tá tão preocupado com o futuro e com o passado. Não tem tanta importância no que acontece no momento presente. Onde o filme se passa. E o vilão aqui, ele é muito parecido com o Homem-Aranha. Só que é tipo uma versão sombria do Homem-Aranha. Então ele sobe as paredes. Ele tem uma roupa bem parecida com o Homem-Aranha. E a gente entende que esse vilão, ele foi picado. Pela mesma aranha, né? Possivelmente a mesma aranha que vai picar o Peter Parker no futuro. E ela dá aqueles mesmos poderes. Que soltar a teia, subir na parede, subir no teto, pular. E principalmente o sentido aranha. Não explica como o personagem não consegue se defender. De alguns golpes que ele recebe da Madame Téia e das outras jovens. Já que ele tem o sentido aranha. O que é o sentido aranha? É como se fosse uma premonição muito rápida. Do que vai acontecer em questões de segundo. Se ele tem esse poder também. Por que ele não usou pra desviar dos golpes que ele tava tomando da Madame Téia? Tem uma cena, né? Fica aí um alerta de mini spoiler. Que o vilão, ele tá ali numa lanchoneque. Atacando as meninas e tal. E a Cassandra, né? A Madame Téia, ela entra com o táxi pra cima dessa lanchoneque. E ataca o vilão. Se ele tem o sensor aranha. Ele ia saber que tá vindo um carro atrás dele. E era só ele desviar. Mas ele não faz. E a gente não entende o porquê. Total respeito, assim. Pelo cinema amador. Porque eu acho que todo mundo precisa começar. E tudo mais. É importante, né? A gente ter aí as pessoas iniciando. Mas esse filme parece filme amador, tá? E não é um filme amador, gente. Tem profissionais aqui que ganharam muita grana. Milhões de dólares de produção. Muita publicidade. Tem propaganda da Pepsi toda hora. Eu não tomo refrigerante. Mas depois desse filme, eu fiquei com vontade de comprar várias Coca-Cola só pra acabar com a Pepsi. Vários artistas que são importantes pro cinema, pro entretenimento. Tem a Dakota Johnson, que é uma atriz gigantesca. Ela é uma boa atriz. Ela fez um trabalho bem legal em Suspiria. Fica aí a recomendação pra quem gosta de um terror bem esquisitão. Tem a Emma Roberts. Gente, a personagem da Emma Roberts. Meu Deus. É uma atriz muito boa. Que tem uma carga dramática fortíssima. Ela parece que é uma pessoa que descobriram agora. Que acabou de começar na atuação. Que não tem aquele brilho de uma grande estrela de Hollywood. Até o Adam Scott também. Que é um grande comediante. Um excelente ator. Tá muito apagado. Você não dá risada de uma piada que esse cara faz. E nós temos aí a grande estrela do filme. Que é a Sidney Sweeney. Que ela é o sexy symbol dessa geração. Pois é. Ainda nós temos essa coisa de sexy symbol. E as pessoas até esquecem que ela é uma boa atriz. Ela já fez trabalhos bem legais. Inclusive, ela aparece numa série que eu amo. Que é Objetos Cortantes. Ela tem uma participação pequena. Mas que é muito marcante. E ela mostra que ela é uma ótima atriz. Eu falei. Não é possível que em 2024. Vocês colocam uma atriz. Pra fazer aquele estereótipo da gostosona. Que usa óculos. E quando ela tira o óculos. Todo mundo descobre que ela é gostosona. E quando eu vi a Sidney Sweeney. Com aquele óculos. Usa aquela roupinha de colegial. Toda fechadinha e tímida. Não sabendo falar direito. Nem piscar ela pisca direito. Ela tá sempre meio estranha. Gente, sério. Não dá mais pra ter isso no cinema. Já não era legal na época. Hoje então, pelo amor de Deus. Deleta isso. E tem várias cenas que forçam a atriz a mostrar o corpo. Tem uma cena que elas estão dançando na lanchonete. Inclusive elas estão dançando Toxic da Britney. E se formos fazer uma análise minuciosa. Sobre a data de lançamento. Não era ainda pra estar tocando Toxic na rádio. Olha que eu sou bem fã da Britney. E em The Zone é a minha era favorita. Mas o fato é que eles usam, né? Da sensualidade da música e daquele momento. Pra mostrar o corpo. Sério que vocês estão fazendo isso com a atriz? E isso é Madame Thea. Então assim, vale a pena assistir no cinema? Ah, acho que sim. Se você quiser assistir, eu vou falar não pra você. Use essa crítica, essa análise que eu tô fazendo. Pelo menos deixar você sem expectativas. Vá assistir pra se divertir ou não. Não dá pra defender Madame Thea. Tem vários erros de roteiro. Os diálogos, gente, são péssimos, péssimos. Extremamente expositivos. É muito ruim. Os atores não tem química entre eles. Tem um momento que um personagem X morre. Que aí eles tentam criar uma conexão pra fazer você chorar. E você não sente nada pelo personagem. Quando ele morre, você fica assim. Ah, tá. Próximo. Pra comédia, esse filme não funciona. Pra drama, muito menos. Pra ação, também não. É aquela coisa de câmera frenética, sabe? Que parece que a pessoa tá muito louca com a câmera. E aí ela começa a dar zoom nas coisas. Eles tentam até simular um estilo de filme mágico. James Cameron usou muito em Avatar. Que é aquela coisa assim. Tem aquele plano aberto, gigantesco. E de repente vem aquele zoom muito rápido em algo específico. E cresce na tela. Peço até perdão ao James Cameron por usar o nome dele na análise de Madame Thea. Mas é só pra vocês entenderem que eles tentaram fazer isso aqui. Não funcionou, com certeza. Só parecia um cara maluco que nunca mexeu numa câmera antes e tava dando zoom e tudo. Então assim, é doito de assistir, hein? Uma coisa que as pessoas estão na dúvida é sobre a conexão desse filme com o universo do Homem-Aranha. Tem alguma conexão? Peter Parker é citado? Olha, é difícil você usar sutil e forçado na mesma frase. Mas aqui é um sutil e forçado. Eles tentam fazer que a situação é sutil, que ficou ali nas entrelinhas, que nós teremos o Peter Parker. A Emma Roberts aqui, ela faz a mãe do Peter Parker. Pois é, é uma personagem que está grávida. E a gente entende que quem tá dentro da barriga dela é o pobrezinho do Peter Parker. Em um dos roteiros vazados desse filme, a ideia inicial era fazer essas quatro mulheres protegerem o bebê Peter Parker. Então o vilão, na verdade, não ia atrás dessas três jovens insignificantes. Ele ia atrás do Peter Parker. E no futuro seria o Homem-Aranha. Então algo parecido com o Exterminador do Futuro ali, né? Com a Sarah Connor, o John Connor. Foi completamente mudado, tá? A história não é essa. Vai pra um outro caminho. E aqui quem faz o tio Ben, antes do Peter Parker nascer, né? O futuro tio Ben, né? Porque aqui ele é apenas o Ben Parker. É o Adam Scott. Então essa é a conexão que nós temos aí com o Homem-Aranha. E pelas datas, a gente entende que é o Tom Holland que nasceu. Já que o filme se passa em 2003. Não tem como ser o Tobey Maguire. Já que o filme dele se passa em 2001. E ele já é um adolescente, quase adulto. Não tem como ser o Eddie Garfield, porque tem essa mesma coisa. O filme dele se passa em 2012. Então tudo indica que é o Tom Holland que nasceu em Madame Téia. E pra Madame Téia, de 0 a 5, eu dou a nota meio. Pois é, gente. Eu acho que essa é a nota mais baixa que eu já dei aqui no canal. Parece uma piada. Mas é claro que essa é apenas a minha experiência. Eu quero saber como foi a experiência de vocês. Então coloca aqui nos comentários. Vai assistir o filme, tira a sua própria conclusão. Pode ser que você goste. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com um amiguinho de vocês. Que também está curioso pra assistir esse filme. Gosta de filmes super-heróis. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um beijo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.